O que é que é que é as perguntas que eu faço? Pergunta é fácil. Nós encrenca sempre na resposta. Pode não parecer, mas esse aluno é nota 10. Ele tem resposta pra tudo. O verbo que esteja no passado. Minha avó amou. Muito bem, por que que está no passado? A minha avó está num bagaço desgraçado. E muita sabedoria. Não, não, então, então. Escolinha do Golias, de segunda a sexta, meio-dia e seis da tarde, no Mais Humor. Eu vou começar te fazendo umas perguntas. Olha só. A receita de um bom programa pro sábado é... A manteiga, a farinha, os ovos, o leite. E aí? O quê? Num programa de comédia, só que com crianças. Genial. Sério? Mentira, mona. Ai, essas crianças. A Bracinha estreia dia 28. No Mais TVzinho. O Mais SBT é Mais Silvio Santos. E o Mais Silvio Santos é um presente de brilhante. E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma